A gente está aqui no estande da LG, na Brasil que me deixou, e vamos conversar com a Fernanda Suma, que é gerente de marketing de TV aqui da LG. E hoje a gente vai mostrar uma coisa que a gente já tinha comentado, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha visto de perto, que é esse sistema Dual Play. Mostra ali, Thiago, como que funciona esse sistema da LG. O sistema Dual Play é um recurso que, na verdade, é uma releitura da tecnologia 3D, e que foi desenvolvido especificamente para o público gamer, que a LG tem uma preocupação muito grande em atender esse público, porque a gente tem uma série de produtos que atendem esse segmento. Desde televisores, a monitores, a celulares também. E o seguinte, quem está olhando para a tela fala assim, não, espera aí, parece que tem duas imagens, parece que está desfocado, mas quando você coloca o óculos é que a magia acontece. Como que funciona na prática? Eles dois estão olhando o que na tela agora? Na verdade, cada jogador está vendo a sua meia tela, que seria o normal de jogar num jogo multiplayer, mas cada jogador está vendo a sua meia tela em tela cheia. E também, o que ajuda é que a pessoa não fique roubando, dando uma espiadinha, cada um vê só a sua tela em tela cheia. Perfeito. Tem muitos jogos que o pessoal simplesmente não joga em multiplayer, porque vai ficar ali um quadradinho pequeno, atrapalho de jogabilidade, ou meio a meio, você perde ali todo o campo de visão. Eu e o Thiago mesmo, a gente zerou Resident Evil 5, assim, em telinha pequena, estava perdendo muito da qualidade gráfica. Agora aqui, sensacional. A gente consegue, cada um, tendo uma TV, enxergar cada um uma coisa. Então, é uma tecnologia que todo mundo tem que ter em casa, porque aumenta muito o que você pode fazer nos games e como você pode se divertir, né? Exatamente. Esse é o lançamento que a gente fez agora em julho, que é Cinema 3D Smart TV, e que a gente chama que é justamente mais que uma TV, porque ela traz recursos, inclusive, para os gamers. Legal. Então, vamos demonstrar agora na prática como que isso funciona. Então, olha só. Sem óculos, parece que a tela está embaçada, você não está entendendo nada direito. Vou colocar o óculos do Player 1 na frente da câmera. Está vendo? Primeira pessoa. Jogo em primeira pessoa, vou tirar o óculos. Está confuso de novo. Agora vou colocar o óculos do Player 2 em terceira pessoa. Opa! Olha, que bacana. Você e seu amigo podendo jogar na mesma TV, cada um com óculos e cada um enxergando uma tela diferente. Bom, agora a gente vai demonstrar um pouquinho. Eu, como sou mais velho, peguei o óculos do Player 1 e o Thiago ficou com o Player 2, né? Como sempre, né? Player 2, mas sempre vencedor, né? Não, não, não. Vamos lá, vai começar. Opa! E aí, Arthur, já ficou para trás. Não vai dar tempo de jogar tudo, né? Senão a matéria acaba, né? Então, o seguinte. Cara, você enxerga só a sua tela, não enxerga nem rastro da tela do outro. E dessa vez você decidiu o melhor, mas faz tempo que você não ganha de nada de mim, né? A vantagem é que você joga bonitão, né? Você joga de oclão, pá, todo bonitão. Qualidade, qualidade. Gostei.